Oi meninas, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana Campos. Hoje em uns dois, três grupos, não me recordo agora, do Facebook, estavam perguntando como é que faz essa lapela com furinhos aqui, né? E pelo que eu entendi, ela tava furando com essa ferramentinha aqui. E eu falei que tinha como desenhar no estúdio da Silhouette. Fiz um papizinho rápido com imagem e fiquei de fazer o vídeo. Então eu tô aqui fazendo o vídeo pra vocês de como que eu fiz essa daqui, tá? Eu vou deletar isso aqui, que foi a pergunta. Vou colocar a minha aqui no cantinho e vamos lá. Vou dar um zoom. Vocês vão pegar a ferramenta aqui, ó, desenho retagular, tá? Vamos clicar nela e vamos fazer aqui, ó, compridinho, tá vendo? E aí, vou dar mais um zoom, peraí, deixa só um pouquinho, só pra mostrar pra vocês da pontinha. Vocês vão pegar esses dois pontinhos aqui e vão dar uma curvadinha nele pra deixar mais arredondinho lá em cima, tá vendo? Não é muito assim, ó, não, tá? Mexendo só lá de cima já ficou bem arredondinho. Após fazer isso, vocês vão clicar nela, deixar selecionada, vai vir aqui na ferramenta de abrir janela de replicar e pode clicar aqui na replicar cinco vezes. Olha lá, replicou, opa, o WhatsApp cantando ali, ó. Vai selecionar e vamos fundir. Ah, Tatiana, ela não ficou muito assim, ó, tá vendo que aqui tá bem mais afastadinho? Vocês vão pegar ela, selecionar e vamos deslocar, fazer o deslocamento. Ficou muito pra fora, vamos dar uma diminuidinha pra ele ficar com uma curvinha. Tá vendo a pontinha aqui, ó, tá? Feito isso, esse daqui de dentro vocês podem deletar. Vamos ficar só com o de fora. Vou aumentar ele aqui pra ficar grande pra vocês poderem entender. Aí vamos selecionar de novo, fazer o deslocamento interno agora. Maior. Ó. Já bem maiorzinho aqui, tá? Pronto. No meu caso, eu vou ter que fazer uma cópia aqui pra não fazer outro deslocamento, tá? Já vou explicar depois porquê. No meu caso, eu tenho um estúdio pago. Então, o que que eu faço? Eu pego, venho aqui na ferramenta do strass, né, que é da gente fazer as aplicações de strass e clico nela. Eu vou deixar o menorzinho, vou clicar aqui na bordinha, ó lá, já ficou as bolinhas. Então, eu só vou diminuir o espaçamento delas, deixar aqui diminuindo, ó, pra ficar mais pertinho. Aí não vai ficar legal, vai rasgar, melhor deixar longe, tá? E dependendo, eu até dou uma diminuidinha, ao invés de alguma coisa, tá? Foi assim que eu fiz esse aqui. Agora, eu vou deletar esse daqui e vou ensinar pra quem tem um estúdio free. Vamos voltar aqui. Vocês vão pegar essa daqui, a parte de dentro. Vamos pegar a fonte, tem que ser a courier now, né, ou não sei. Eu não tenho ela aqui. Então, eu vou pegar uma fonte qualquer, tá? Depois vocês procurem essa daqui, eu vou deixar escrito. E vão digitar várias vezes o número zero, um, o o, ó. Aqui não, acho que o zero vai ficar melhor. Não, nenhuma, porque essa aqui também não é a fonte certa, tá? Mas é a que eu tenho e é a que eu vou fazer só pra vocês entenderem. Aqui também não vai dar certo, né, dona Tatiana. Então, vamos, deixa eu clicar aqui, pra nossa, fica a minha ferramentinha texto. E vou ficar aquela ali mesmo, tá? Ó, vamos supor que seja a fonte que eu falei pra vocês, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar ela com tamanho, é, nove, nove não, muito pequeno. Se fosse o caso ali, seria doze, ó, não, muito pequeno também. Deixa eu ver aqui. Quatorze, por exemplo, tá? Só supondo. E vamos dar dois criques. Deu dois criques, não vai aparecer essa, essa, essa pontinha aqui? Eu vou aumentar só pra vocês poderem entender. Quando vocês dão dois criques, vai aparecer isso aqui, ó. Tinha um sinalzinho demais. Vocês vão levar até aqui, ó, o molde daqui. Feito isso, vocês vão dar outro clique e vai digitando a letra O que vocês fizeram, ó, até completar o círculo, o desenho de vocês, tá? Nossa, tem alguém me ligando. Hoje é dia doze do cinco de dois mil e dezesseis, e agora são onze horas da noite, onze e dez, e tem alguém me ligando. Gente, quem será? Essa hora? Pronto. É, terminei aqui, ó. Ai, eu vou pôr mais, mais uma aqui, peraí. Só pra completar. E, o que que acontece? Ficou muito juntinho aqui no cantinho. Então, eu clico, novamente, e venho aqui no espaçamento de linhas, né? Que vocês vão ter que depois arrumar. É, deixar selecionadinho e deixar arrumar o espaçamento deles tudo bonitinho, tá? Deixa eu tentar selecionar, que eu tô com o mouse quebrado. Opa, e nem com a teca de atalho tá indo. Pronto. Opa. Opa, Tatiana, vai. Tá. E aí, vocês aumentam o espaçamento, ó. Vai, vai, como se fosse das linhas, da... Espaçamento entre caracteres, né? Não é da linha, né, Tatiana? Também, tá? Até ficar do jeitinho que vocês querem. Feito isso, vocês vão selecionar os dois e vão vir aqui em alinhar e alinhar o meio. Ó. Tá? No caso aqui, ficou um deslocamento interno muito pertinho da... 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 Da nossa bordinha. Então, teria que tá arrumando. Meu estúdio travou, gente. Ó. Tá travando. E o mouse é quebrado. Tá? E deixar ele um pouquinho menor, tá? Só pra vocês poderem tá fazendo. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui pra ver se volta, porque tá travando tudo aqui hoje. Até comentei com as meninas do nosso grupo do Face e do WhatsApp que o meu notebook tá uma tristeza. Vou selecionar. Vou dar dois cliques. E vou deixar ele um pouquinho menor, só pra colocar ali, pra ficar menorzinho. Ó. Vou alinhar o meio de novo. E no caso aqui, eu diminuo... Ali eu deixei muito menor... Como é que se diz? Muito pequenininho, tá? Só dar uma aumentadinha pra não ficar muito aqui perto da bordinha. Bem, vocês vão escolher a fonte certa, vão ver tudo direitinho aí. Aqui é só um vídeo... Mais um videozinho rápido das 11 horas da noite, tirando dúvida do grupo lá do Face, que não é o meu. Mas o que vocês precisarem, eu tô aqui pra ajudar. E qualquer coisa vocês me chamem, tá bom, meninas? Um beijo, desculpa aí a pressa do vídeo e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.